Boa semana, boa tarde, faz um salve Brasil, um sonho intenso, maravilhoso De amor e esperança, né, madrugue-se Sendo que eu, como você, não me perigo A imagem do Cruzeiro, mesmo comércio De grande, pela própria natureza Que estrangeira, que a gente gosta do Colosso Que teu futuro espera essa cabeça Terra adorada, eis do Brasil, eis do Brasil Pátria amada, que os filhos e os solos Pátria amada, Brasil Muito bom, gente, vamos parar aqui Nós vamos colocar novamente, vamos tocar Tchau 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 Tchau